Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a Nisse, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero fazer dois arranjinhos com vocês, mas antes tem esse lindo gerânio aqui se exibindo, ó. Se vocês estão lembrados, esse gerânio foi um que as formigas bateram nele, né, deixaram só o caulo. Daí eu troquei de lugar, comecei a regar de novo, cuidar, e agora ele tá dando essas lindas flores pink, ó. É muito lindo, né? E tem um lilás também e um bordô, já estão abrindo novas flores, e em outro vídeo daí eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu tô aqui com essas três belezinhas, que estão precisando de novos espaços, e eu quero fazer dois arranjinhos com vocês. Um nesse potinho de sorvete, que eu fiz uma carinha, ó, colei os olhinhos, a boquinha, e um nesse potezinho de vidro. Que eu comprei com um mini cacto, que tava quase morrendo. E aí eu coloquei naquela bacia de cerâmica. Espero que vocês gostem, quero agradecer também aos 800 inscritos do canal. Muito obrigada a todos que acompanham, que deixam joinha, que deixam comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá então? Então, primeiro eu quero fazer esse aqui. Acho que eu vou colocar essa, né? Não tá se desenvolvendo, ó. É muito lindo, acho que é o tipo de uma crássula, né? Mas ela não sai do lugar. Realmente acho que tá precisando de mais espaço. Esse aqui eu acho que já vou fazer uma mudinha nova já, gente. Já coloquei a drenagem ali, o substrato, pra ir adiantando um pouco o vidro. Esses arranjos são bons porque elas se desenvolvem muito mais. Ficam muito bonitas, né? Parece que elas disputam espaços entre si mesmo. Esse aqui eu já posso colocar aqui, ó. Se não dá bem num lugar e dá no outro, né? Mas a gente não perde daí a mudinha. Geralmente, quando eu faço replante assim, eu já gosto de retirar novas mudas. Esse aqui eu não sei se é tipo um cedo, um bronze, né? Mas ele não tá caindo, ó. Tá muito bonito também, eu não replantei desde que eu comprei. E aqui já tem folhinhas brotando, olha que amor. Essa aqui já tem sozinho. Então a gente... ... Aqui já tem uma mudinha saindo, olha que gracinha. Olha, é um amor os bebês, né? Essa menina também já vou separar pra fazer na hora, vamos ver. A raiz da suculenta é incrível, né gente? Olha só, quase nada, parece um fiozinho de cabelo. Por isso que não precisa a gente botar muita terra, né gente? Até pra economizar pode botar bastante isopor, mais da metade do vaso assim e botar pouca terra, porque a raiz dela não exige, né? Vou preencher um pouquinho mais aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Misturar um pouquinho de substrato. Espero que ela se desenvolva melhor aqui. Este outro aqui eu coloquei uma camada de areia, uma de areia branca e outra de substrato. Essa aqui já deu uma boa desenvolvida, andei botando na chuvinha, ela gostou. Ó, parece uma mini arvorezinha, isso aqui eu nem vou desmanchar. E olha a raiz que tinha também. Vou colocar a meia sombra. Depois vou botando no sol da manhã pra ir adaptando. Porque essas três estão no sol da tarde, só que agora o sol da tarde tá muito forte. No horário de verão então, uma torreira, né? O sol vai até quase oito horas da noite. Olha que bonito que ficou, né? Um pouco da bagunça aqui. Esse aqui ficou assim, depois eu tenho que dar uma regada. Eu tinha trazido o enfeitezinho pra colocar. Esse aqui eu não vou botar. Os demais depois eu vou replantar. Pra ficar com novas mudas, né? Assim a gente não perde as medidas. Então tá pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o joinha e o comentário. Um beijo a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.